Mora um lugar, numa casinha inocente do sertão De fogo baixo aceso no fogão, fogão de lenha Tenho tudo aqui, uma zoquinha, um leiteiro, um baú Uma bachada, ribeiro, um violão E umas galinhas Tenho que estar com os pés de fruta e de flor E no meu peito, com amor, plantei alguém Que vida boa, que vida boa Sapo caiu na lagoa Sou eu no caminho do meu sertão Uma vez e outra vou na venda do vilarejo pra comprar Sal grosso, pravo e outras coisas que parta Marvada pinga Pego meu burrão, passo na estrada, poeira levantar Qualquer tristeza que poupa pra pagar Tudo mata boa Calopando Depois da curva tem alguém Que chamo sempre de meu bem A me esperar, a me esperar Que vida boa